Boa tarde, pessoal. Vamos contar uma historinha aqui? Vamos. Numa cidadezinha no interior de Pernambuco, Morelândia, Pernambuco, tinha duas famílias grandes, cada uma com 20 filhos. Era uma família típica, tradicional, do Nordeste, com muitos filhos, alguns ainda pequenos, outros grandes. Então, duas famílias, na verdade, dois irmãos. Cada um desses irmãos tem uma família com 20 filhos. É uma família bem gigantesca, né? 20 filhos, um pai de família com 20 filhos, cada um. Seu João, que morava do lado direito da estrada, e Seu José, que morava do lado esquerdo da estrada. Como eles moravam no sítio, é uma cidade de atividade tipicamente agrária, atividade econômica do lugar na agricultura. Então, eles decidiram, as duas famílias decidiram formar um cortume, né? Para empregar as pessoas. Todos os filhos, tanto do Seu José, que morava do lado esquerdo da estrada, como o Seu João, que morava do lado direito da estrada. Eles trabalhavam na roça com seus filhos ali, os filhos junto com os pais, ainda sem casar. Os 20 filhos ainda dentro de casa, alguns pequenos. E todos morando com os pais, né? Cada família, respectivamente. E aí, trabalhavam na roça, juntaram algum dinheirinho ali com a produção, o excedente, venderam e formaram um cortume. Como era no sítio ali, cortume para fabricar celas, bolsa de couro, bota, cintos, né? Coisas feitas de couro. Os dois, né? Ao mesmo tempo, as duas famílias, cada uma, formaram um cortume ali. Fizeram um galpão ao lado de sua casa e fizeram essa pequena oficina, essa fábrica, que era um cortume. E aí, vamos falar aqui dos filhos do Seu João. Os filhos do Seu João começaram a fabricar e a desenvolver essa atividade. Fabricar sandálias de couro, fabricar botas. E sempre se destacando ali, estudando, se capacitando mais, treinando mais, fazendo, aprendendo com o pai ali. E levavam para vender ali na cidadezinha, né? Vendiam na comunidade. E cada vez mais o seu serviço era requisitado e eles vendiam. E essa oficina se destacou tanto que teve um prêmio da cidade, que a prefeitura deu para as empresas em destaque, para o pequeno empreendedor ali da local, que essa família do cortume de Seu João ganhou, né? E aí o prêmio maior, o troféu, veio para as mãos do filho mais velho, pois ele se desenvolveu, ele se desenvolveu tanto nessas habilidades, que ele criou ali uma cela diferente ali, um modelo, que as pessoas viram que foi ele que criou, não existia ainda. E aí, junto com esse prêmio, veio o prêmio, que era o troféu, e uma quantia em dinheiro. Então, essa quantia em dinheiro, Seu João pegou e comprou uma ferramenta para o seu filho trabalhar melhor ainda, e ali continuar trabalhando e desenvolvendo os serviços, né? E ainda deu uma semana a ele de férias, e uma passagem para ele viajar, conhecer um lugar diferente, para ele escolher. Só que ele não quis, ele pegou o dinheiro e empregou no próprio, devolveu para o pai para empregar na própria oficina ali, para alguma despesa, alguma necessidade. E aí, os outros filhos, os outros filhos do Seu João, que são 20 filhos, também viram que o seu irmão tinha feito, tinha se destacado, feito um produto bem requisitado, que lhe rendeu um prêmio, e que rendeu um prêmio ali para aquela oficina, que foi a empresa destaque daquela localidade, naquele ano. Eles procuraram aprender ainda mais, aprender com o irmão, aprender ali, se esforçar, todos eles. E procuraram colocar em prática, e no próximo ano, no outro ano, eles se destacaram ainda mais, e produziram mais objetos, criaram objetos novos para vender, para ofertar ali para a comunidade, e tiveram sucesso. E aí, devido a esse sucesso, o pai deles deu férias para todo mundo, e deu a cada um um prêmio correspondente àquilo que eles tinham feito. E todos ficaram felizes. Viagens, férias, passeio, quando terminou o ano, e todo mundo ficou feliz. E ali eles continuaram se estimulando para produzir cada vez mais e melhorar cada vez mais. O dinheiro que eles ganhavam, eles empregavam em mais ferramentas para trabalhar melhor, produzir melhores produtos. E aí, os filhos do Seu João cada vez mais se destacavam. E o mais velho que tinha feito aquele produto com maior qualidade ali, de destaque, os outros aprenderam a fazer igual a ele. E ele aprendeu ainda mais e continuou criando, inovando, fazendo novos produtos, e crescendo aquela empresa. Com pouco tempo, ele já estava criando uma filial ali naquela região, e foi ampliando os negócios. Então, eles eram valorizados. Existia meritocracia. Aquele que se destacou mais tinha um prêmio maior ali, correspondente àquele seu destaque, àquele seu esforço, correspondente a ele ter se qualificado mais e ter obtido mais habilidades, traduzidas em produtos, em melhoria nos produtos. Que é o produto com maior valor agregado. Então, ele acabava tendo uma premiação maior. Já o seu José, que morava do lado esquerdo, tinha oficina, ficava do lado ali, e só observando. Puxa, os filhos do Seu José falavam, os filhos do Seu João ganharam o passeio, ganharam tudo, vamos trabalhar também. E aí, todo mundo começou a se qualificar, a correr atrás de produzir também bons itens, de inventar, de inovar, e começaram a produzir. Se esforçaram. Quando chegou o final do ano, o filho mais velho de Seu José conseguiu também criar um produto lá, que foi destaque na cidade. E aí, ele ganhou o prêmio daquele ano. Aí, o pai pegou o dinheiro do prêmio, e juntou, e dividiu com todo mundo, porque ele falou que o esforço foi que todo mundo se esforçou. Os outros não conseguiram fazer algo de destaque, mas ele conseguiu. E por conta desse prêmio que ele conseguiu, a oficina completa ali com todos os irmãos, tinha direito em ganhar também, em se beneficiar dessa premiação. E aí, pegou o dinheiro e dividiu com todos os outros irmãos. Ele não promoveu a viagem, nem ofereceu, nem perguntou se o filho mais velho, responsável pela feita, pelo prêmio, não perguntou se ele queria alguma coisa referente ao prêmio, ao feito. Não ofereceu para ele uma viagem, nem deu parte desse prêmio para o filho, mas dividiu com todo mundo. E aí, os irmãos dele, os filhos de Seu José todos, os menores, ficaram felizes, porque ganharam também. Estão todo mundo junto ali. E aí, terminou o ano, entrou o próximo ano, eles ficaram um pouquinho de férias, mas quando continuaram a trabalhar, os filhos de Seu José, o filho mais velho já não se esforçava tanto, porque não adiantava ele se esforçar, se ele não ia ter uma premiação ali, se ele não ia ter uma premiação diferenciada. Então, ele não procurou inovar e continuou fabricando apenas aqui, da forma comum como ele fazia. E os irmãos dele também, os menores, os filhos de Seu José, continuaram sem se esforçar, sem querer se qualificar, porque sabia que se a oficina ganhasse ali a premiação, iria ser dividido o prêmio para todo mundo. Então, eles continuaram sem se esforçar, sem inovar, e continuaram fazendo aquilo que eles faziam, comumente, ganhando apenas aquele salário. E a empresa não teve tanto sucesso, não se destacou, a oficina, e nem eles ampliaram nada, continuaram do mesmo tamanho. Quando chegou o próximo ano, eles não ganharam a premiação, mas foi para os filhos do Seu João novamente, aquela premiação. E eles ficaram ali, querendo saber por que eles não ganharam. Por que a oficina do Seu João ganhou dessa vez, e a gente não aqui? Os filhos de Seu José falavam isso, e sempre esperando que as coisas vinham a se façam para as suas mãos, sem o devido esforço, sem correr atrás. E assim foi passando os anos, ao passo que a oficina do Seu José ia diminuindo de tamanho, ia ficando fraca. Alguns filhos tinham que sair para ir trabalhar em outras atividades, na roça, outros foram embora, emigraram para outras regiões do país, e começou a fechar, até que fechou de vez. Então, não tinha mais nada ali na oficina do Seu José. Porque quando eles pegavam um prêmio, eles juntavam tudo, faziam a festa, e começavam a gastar, a usufruir daquele prêmio, e não empregavam em mais ferramentas para melhorar, para crescer a oficina, para fabricar produtos com mais valor agregado, nem treinavam o pessoal, o pessoal não tinha estímulo para treinar, e foram se dispersando, até que tudo se acabou, e faliu, fechou. Enquanto que a oficina do Seu João continua crescendo, e após ter espalhado pela cidade, várias filial, investiu também em outras áreas, criando empresas, supermercados e outras coisas, e foi crescendo aquela rede de lojas, de atividades, de oficinas, com várias atividades em vários setores, produzindo e gerando riqueza ali para a cidade, ganhando premiações, e servindo como modelo, como estímulo para o resto ali da comunidade. E quando eles pegavam alguma premiação, algum valor, algum lucro, ele pegava parte daquele lucro, e reinjetava, introduzia, na produção de melhores produtos, de melhoria, de qualificação, então, a tendência era eles crescerem. E aí, quando um filho casava, o pai pegava parte daquelas riquezas, da fortuna, do patrimônio, que dava na mão do filho para ele ir formar um negócio independente para ele, ele, como já estava treinado, tinha se qualificado ali naturalmente, junto da família, ele sabia administrar bem o negócio, e sabia conduzir, da mesma forma como havia sido durante o seu período ali, junto com o seu pai, ali na oficina do seu João. e aí, todos os filhos foram, continuaram saindo, de junto do pai, se casando, mas iam morando ali em volta, e criando o seu próprio negócio, e se destacando, e crescendo, cada vez mais aquela família, então, aquelas pessoas se destacaram, e serviam como modelo para muitas pessoas. Você gostou dessa história? Se você fosse filho de um desses dois caras, você queria ser filho do seu José, que morava do lado esquerdo, da estrada, ou do seu João, que morava do lado direito. Se você respondeu que você queria pertencer mais, ou se juntar à família do seu José, você é um socialista, mas se você queria ficar do lado do seu João, se você queria casar com a filha do seu João, para conviver com eles ali, ou queria ser um dos filhos do seu João, você é um cara capitalista, você está do lado da meritocracia, você apoia a meritocracia, você apoia a liberdade econômica, você apoia a livre iniciativa, você apoia o setor privado forte, que são pautas, que são ideais, praticado pelos regimes que adotam as políticas de direita, no mundo, no nosso país também, então você é um cara que está mais com tendência a ser de direita, a ser capitalista, a querer a liberdade, a aprovar e apoiar partidos liberais, e você é contra partidos concentradores, centralizadores do poder, você é contra a ditadura, você é contra o comunismo, você é contra uma só pessoa mandar, você é contra a igualdade artificial, porque a igualdade ela vem como resultado da busca constante do esforço, se o esforço for igual, e a oportunidade for igual, ela chega na igualdade, mas, de outra forma, não existe uma igualdade, não existe uma sociedade igualitária se não existe um esforço onde todos trabalhem da mesma forma. que está sempre e depois, ニë Then, comenta большir que a! tchau! Obrigado.